A Bancada da Oposição aceita a proposta do orçamento com a nova Sousa Carreta Fon para o deputado Cira, incluindo o orçamento de viajes transseir união. Deputada da Bancada da PLP, Maria Angelina Sarmento, declara a Bancada da PLP aceita a proposta do orçamento privativo do Parlamento e propõe a Bancada do Governo, com a nova Sousa Carreta Fon para o deputado Cira, incluindo viajes transseiros. A Bancada da PLP apoia o Governo da parte executiva, também a proposta do Sousa Carreta Fon e também a proposta do Fundo Petrolífero. A Bancada da PLP aceita a proposta do orçamento privativo do Parlamento que você tenha tentado pelo Governo e o Governo necessita de atendimento público e serviço público durante que o orçamento trabalhava no Fundo Petrolífero. Não há naquita a proposta. Significa que o orçamento prevê o Sousa Carreta para ele? Não há naquita. A Bancada da PLP, você quer viajes transseiros, você quer viajes transseiros, você quer viajes transseiros. Você quer viajes transseiros? Por favor? Você quer viajes transseiros e você quer viajes transseiros? Enquanto tuir deputada Bankada Freteling, Lidia Norberta Martins lolos orçamento privativo do Parlamento Nacional menos R$ 1.000.000.000 se anuloresse em Lima. Então, eu pergunto a Martins ou são ainda boa atendem? Quando a gente identifica o dia ou são 23 milhões de Bankada ou são levadas de necessidades correntes e da mesma maneira ainda atendem. Mas, por exemplo, bens e serviços de Bankada que temos, a senhora deputada a alocação do orçamento para viagem estrangeira da mesma coisa. Se R$ 1.000.000,00 se R$ 1.000.000,00 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 R$ 1.000.000,00